ENIGMA DO ORIENTE Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida Dona Maria Padilha vai fazer três revelações para você Vamos ver aqui o que vem na sua vida com as revelações da Dona Maria Padilha Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo Você seja notificado, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom, opção 1 é o baralhinho marrom Opção 2 é o baralhinho roxo Opção 3 é o baralhinho azul Opção 4 é o baralhinho branco Você vai mentalizar a sua vida com fé Você vai realmente colocar toda a sua vibração aí E vamos ver quais são as três revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu o baralhinho da cor marrom Primeira revelação da Dona Maria Padilha para você do baralhinho marrom Mentaliza a sua vida e vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai trazer para você aqui pessoal Canal Enigma do Oriente Salve Dona Maria Padilha Quais são as três revelações dos meus queridos, das minhas queridas? Primeira revelação pessoal Presta atenção Dona Maria Padilha falando que você não está vivenciando A sua vida amorosa, colhendo frutos porque tem sim magia na sua vida Tem alguma coisa travando seus caminhos? Dona Maria Padilha vem confirmando aqui Aqui a energia que está na sua vida está impedindo que você viva A história de amor com alguém que você já conhece Uma pessoa que já tem amor por você enraizado Ou até que você já teve uma família Existe uma energia de feitiço aqui travando o caminho de vocês É o que a Dona Maria Padilha fala Por isso você tem que fazer alguma coisa para que você tenha novidade Primeira revelação que a Dona Maria Padilha manda te dizer isso Segunda revelação da Dona Maria Padilha Bom, a Dona Maria Padilha vem confirmando aqui o que eu acabei de falar, tá pessoal? Uma pessoa falsa atrapalhou seus caminhos na área amorosa Uma pessoa se meteu entre vocês e estragou sua vida amorosa através de feitiço Uma pessoa falsa Essa pessoa realmente trouxe empecilhos para a sua vida E isso precisa ser consertado Vamos lá, terceira revelação da Dona Maria Padilha para você Dona Maria Padilha fala o seguinte para você Uma nova pessoa chegando na sua vida também Uma nova oportunidade com uma pessoa nova Dona Maria Padilha pede para você ser esperta Para você ser ágil Observar que tem gente querendo você Ou vai chegar querendo você Uma pessoa nova surgindo nos seus caminhos Mas limpa aquela energia lá Se cuida, pessoal Vamos se cuidar espiritualmente Que é muito importante Baralhinho roxo O recado da Dona Maria Padilha para você Que escolheu o baralhinho da cor roxa, pessoal Mentaliza a sua vida aí Vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha Para quem escolheu o baralhinho da cor roxa Salve, Dona Maria Padilha Traz a sua energia para cá, pessoal Vamos ver o que é a Dona Maria Padilha Para quem escolheu o baralhinho da cor roxa Primeiro recado Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha fala que uma pessoa Que te largou, te deixou, te bloqueou Essa pessoa sente saudade de você Essa pessoa quer ter uma estabilidade com você Quer ter um equilíbrio novamente Quer ter uma harmonia Ou seja, essa pessoa que saiu dos seus caminhos Quer voltar para a sua vida Sente a sua falta Existe aqui um pensamento em você direto Essa pessoa aqui Ela quer renovar as coisas entre vocês Essa pessoa sente muita saudade de você aqui E sente a sua energia Essa pessoa fica pensando demais em você É uma pessoa que quando está longe Ela quer estar perto Essa pessoa tem amor por você E vem atrás de você aí Para tentar dar uma grande virada Nessa situação Quem está separado Essa pessoa vai tentar voltar para os seus caminhos É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer Segundo recado da Dona Maria Padilha Vem encontros aí, tá pessoal Vem encontros aí com uma pessoa Que você tinha terminado Com uma pessoa que Estava sem falar com você A Dona Maria Padilha está revelando isso de novo Está confirmando o primeiro recado ali Vem encontros amorosos com essa pessoa aí Do seu passado aí Terceira e última revelação Do baralhinho roxo Dona Maria Padilha fala Que seus caminhos estão sendo abertos Vem um momento de prosperidade Momento de realização Vem momentos felizes na sua vida Maria Padilha está metendo a mão na sua vida Está te dando a chave Na mão para você abrir seus caminhos E concretizar seus objetivos Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários aí Dona Maria Padilha abrindo seus caminhos Pode ser financeiro Amoroso Espiritual Está sendo aberto Viva a Dona Maria Padilha Se você acha que não está combinando Com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou participe da nossa promoção Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Vem a chance de você equilibrar A sua vida financeira Através disso que você fez Não tenha dúvida Se você fez uma entrevista Se você fez uma entrevista Você vai passar Se você fez uma prova Você vai passar Maria Padilha fala Que realmente Vai ter prosperidade nos seus caminhos Vai ter um equilíbrio financeiro Para você aí E vai destravar E vai destravar a sua vida Salve Dona Maria Padilha Salve a sua força Primeiro recadinho Segundo recado Da Dona Maria Padilha Como foi falado O bloqueio e a dificuldade Da sua vida Vão acabar Dona Maria Padilha falando Que vem uma mudança Importante nos seus caminhos Que vai trazer alegria E felicidade Alguma coisa nova Vai acontecer Que vai ser muito bom Para você Que a Dona Maria Padilha fala Na área profissional Na área de estabilidade Na área financeira Dona Maria Padilha Vai revelar O terceiro E último Revelação do Baralhinho Da cor azul Para quem quer amor Vem encontros aí Vem encontros amorosos Com uma pessoa Que você já conhece Ou pode ser Com alguém novo O importante É que vem encontros amorosos aí Na verdade Na verdade Aqui é com alguém do passado Maria Padilha Está falando aqui Para mim É alguém Que sente a sua falta Que se afastou Sentindo amor Que virou as costas Sentindo amor Se a pessoa vem Você vai ter a oportunidade De olhar para ela E decidir O que você quer Se a pessoa Pensa tanto em você Que chega a sugar Sua energia Vem esse encontro Maravilhoso aí Porque essa pessoa Tem medo de te perder De vez Essa pessoa tem medo Que você saia de vez Da vida dela Recados da Dona Maria Padilha Para a sua vida No canal Enigma do Oriente Qual o recado Da Dona Maria Padilha Aqui? Hoje Hoje Número 3 Número 4 Desculpa Baralhinho da cor branca Salve Dona Maria Padilha Recado da Dona Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha O primeiro recado Da Dona Maria Padilha É o seguinte Pessoal Sua vida Está sendo Arrebentada Está sendo atingida Por magias espirituais Tá? É isso Por isso Esse desbloqueio Por isso Que não dá certas coisas Por isso Que fica batendo Na trave Tem que fazer Alguma coisa aí Você que escolheu O número 4 Pessoal Segundo recado Da Maria Padilha Para você Dona Maria Padilha Manda te dizer Que quem saiu Da sua vida Vai voltar Tá? Essa pessoa volta Volta querendo você Volta arrependida Volta querendo Um encontro íntimo Volta com muito desejo Volta tentando Consertar as coisas Tá bom? Alguém que finalizou Uma história com você Essa pessoa volta Segundo recadinho Da Dona Maria Padilha Qual o terceiro recadinho? Terceiro recadinho Como eu falei Uma grande virada acontecendo Quem tinha abandonou Volta querendo Botar uma aliança No teu dedo Querendo um compromisso Sério com você Porque Não tem como Ficar longe de você Né? É o que a Dona Maria Padilha Fala pra você Que Um reviravolta acontecendo E essa pessoa Se reaproximando De você Gostou? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Gratidão Enigma do Oriente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri